Fala gurizada, beleza turma, como que vocês estão? Hoje eu trouxe um negócio inédito aqui pra vocês, jamais vistos no canal Primeira vez que eu consegui encontrar uma caminhonete dessa aqui na minha cidade pra gravar Pra vocês verem o tanto que é raro, o tanto difícil de achar uma caminhonete dessa gurizada Grand Blazer 2000, eu não sei se chama Silverado Grand Blazer ou se ela é só Grand Blazer Resumindo gurizada, ela é uma Silverado fechada, ela é a Suburban brasileira Pra quem não sabe nos Estados Unidos, existe a Suburban, que é o SUV da Silverado E nós tivemos durante uma época a Grand Blazer, eu não sei por quanto tempo que foi vendida Eu sei que foi menos do que a Silverado, mas tem muito menos unidade do que a Silverado gurizada E é uma coisa que foi única no Brasil, não existiu outra caminhonete que fez isso Ah não, na verdade a D20 tinha, teve a Veraneio, mas é, Veraneio, Bonanza e tal Só que assim, 250 não fez isso, só a Chevrolet que fez isso Que é trazer ela fechada, quatro portas com porta-malas, original de fábrica Não é feito por Tropical, por Souza Ramos, de fábrica gurizada É uma caminhonete de linha de produção da Chevrolet Silverado Grand Blazer, basicamente ela é uma Silverado, ó Vemos aqui na frente dela, Silverado Motor MWM6 cilindro também, diesel Roda tijolinho Tá com o pneu usado 285 parece, ó 285, 75, 16 Esse verdão metálico na época era chique pra caramba Eu lembro que tinha azul metálico A roxa, verde metálica, prata, já vi Várias cores metálicas nela, muito bonita Ela tem gurizada, uma mistura, tá Como ela é uma série de luxo, ela tem muitos itens de luxo que não vinham na Silverado E a principal diferença é que é toda essa gabine pra trás que muita gente não conhece, gurizada Vamos começar aqui a ver o carro, ó Ela tem esse rack de teto diferente Na verdade, só nela que existe, ó Pra carga Ela é um SUV, né, não podemos esquecer disso Porta-malas Lanterna traseira e guarda-silverado Como que abre aqui, vamos ver Pode abrir diferente, ó Você destrava ela Levanta a tampa Tem os amortecedorzinhos ali, ó E a tampa de baixo Igual da Silverado Abre igual a caminhonete, pra baixo Fala, Zé Borracha Bom? Gostou? Olha lá, a tampa dela abre pra trás igual da Silverado Só que não é uma tampa de carroceria É uma tampa de porta-mala Então ela tem acabamento, ó Tem veludinho e tal Não é feito pra carregar coisa aberta aqui, ó O paraxão é igual da Silverado? É, ó Igual do Silverado para-choque dela Porta-malazão, ó Todo de veludo A Silverado, ela não tinha estrutura pra colocar a estepe embaixo Era o tanque dela aqui embaixo Então ela carregava o estepe na carroceria A Grand Blazer também O estepe dela é aqui nesse suporte, ó Dentro do porta-mala O estepe dela Tá sem agora, mas é aqui o suporte dele, ó E é grande pra caramba, gurizada O filtro de ar tá aqui Vocês vão entender porque ela tá sem o filtro de ar Daqui a pouco Caiu um pedaço aqui Não tem problema, guardamos Só vai entender porque ela tá sem esse filtro de ar Porque aqui não tá sendo usado Os bancos aqui atrás E não tem muita coisa Muito Muita coisa Ah, alto-falante, ó Alto-falante no teto Aqui atrás Ela vem também Ela só não tinha opção de sete Três fileiras de banco, né Igual a suburbantinha Vai sentar aí Beleza Olha lá, ó Porta-traseira, gurizada, ó Vamos primeiro nas partes mais desconhecidas, tá Dela Vamos abrir aqui atrás, ó Ó Botões dela iguais ao da S10 Isso aqui são os comandos iguais ao da S10 Volante igual ao da S10 Ela compartilha bastante peça com a S10 Retrovisor e tudo mais Porta-traseira, gurizada Não existe porta-traseira enxilverada Na grandeza a gente tem aqui, ó Cinzeira Fechadura, vidro Tudo certo Alto-falante Mesmo acabamento de baixo Da porta de baixo Bancão de couro, ó Lembra muito o dianteiro também Do estofado dele Ó, tem luzinha aqui de sinalização, ó Também Aqui em cima Não tem nada aqui no teto, ó Tem um puxador pra subir ali Outro pra segurar E ela tem um console no teto com luz, ó E eu até achei que era adaptado Da Pitbull Mas não é Porque esse do meio aqui não existia na Pitbull, ó Ele Aqui, ó Acende aqui no meio Mais dois de leitura Você regula ele aqui pra trás Onde você quiser Ela tem esse console aqui no meio Que não existe na Silveirado Valeu Portona da frente Esse aqui é mais Silveirado, gurizada Esse aqui vocês já conhecem Essa frente E aqui na frente Ela tem o console central da Pitbull, ó Porta-documento Porta-óculos Aqui no meio O suporte do controle Que tá sem a tampa E aqui na S10 É um mostrador Com bússola e relógio Nela vem fechado, ó Mas ela tem as luzes de leitura Tudo mais Inclusive tem um desenho diferente Que não tinha na S10 Painel de Silveirado Normal Volante de Silveirado Câmbio Motor Mesma mecânica A diferença aqui na frente Ela tem dois bancos individuais Com encosto de braço individual E um consolezão aqui no meio Tá Aqui no meio ela tem um consolezão Tem uma tampa aqui Que essa daqui tá sem Mas ela tem uma tampa aqui no meio Porta-copa aqui, ó Que ele fecha Aqui, ó Removível Ó, esse aqui é pra lavar, ó Você tira aqui E a tampinha aqui, ó Então isso não tem na Silveirado Isso é diferente, ó Banco individual Com encosto retrátil, ó Com encosto de braço Porta-copa ali E ela saca aqui embaixo Ela também tem agora da Silveirado Mesmo câmbio com a quinta drive Ar-condicionado Outra diferença que ela tem na Silveirado É que ela tem limpador de para-brisa traseiro Com esguicho de água também Que você aperta aqui Botão de destravamento do porta-malas E desembaçador do vidro traseiro Mas duas diferenças entre a Silveirado Ar-condicionado Reloginho, porta-copa aqui também Agora é a Silveirado Abre e vira dois Duas regras de ar individual aqui no meio Mais duas ali Uma aqui E o gelar saco Beleza, gurizada? Por que que ela tá sem aquele filtro de ar, ó? Essa daqui tá uma coisinha a mais Por dentro, gurizada É a maior curiosidade, ó Olha como que ela é por dentro A visão daqui, ó Opa! Bom? Vamos fazer piquenique Fazer piquenique Ó O mais curioso é por dentro dela Espaçosa pra caramba Olha o tamanho disso aqui, gurizada Imagina na época um trem desse Isso aqui devia ser caro pra pega, né Zé? Isso aqui dá um pau no SW4 de conforto É, eu acho que dá Não Zero Zero É Em 2000 Um SW4 2000 Comparado com isso aqui É metade do tamanho Não tem comparação Aqui atrás tem mais um console do meio, ó Aqui na trás Ela tem o que a Silveirado tem na gabine, ó Aquelas duas unidades de leitura Que é a do meio Sim Daí aqui que ela tem tudo diferente Por isso que naquela época Todo mundo tinha um montão de filhos, né? Os carros eram grandes? Era o tamanho de três Não, dava pra fazer Dava pra fazer Nossa Dava pra fazer Os meninos Cara, imagina o tamanho desse gabine E olha o tamanho Se for contar daqui até lá É grande, cara É maior do que a carroceria da Triton isso aqui É maior do que a carroceria de caminhonete Com a tampa aberta, ó Bem grande, gurizada Motorzão dela, ó Por que que ela tá sem aquele filtro, ó? Tá com intake aqui Filtro cônico Ó Motorzão Trezentos cavalos Feito lá no Zenari Amigo nosso da CTMD Intake De inox Pressurização de turbina Turbina trocada Bico Bomba Coletor Aproximadamente Trezentos cavalos Essa aqui tá Toda mecânica novinha, ó Hidrováculo novo Filtro novo Ó Zero Os filtros dela Mecânica dela foi toda trocadinha Uma polia, ó Polia do Sprint Tem que trocar quando mexe Pra não quebrar, ó Pintado da cor do carro Bateria zero Ar-condicionado novo Aparentemente Reservatório foi pintado Também da cor do carro Cara, essa caminheta Ela tá com aproximadamente Trezentos cavalos Ela é completamente Um, tipo, um slipper Assim, você não percebe Imagina que massa, ó Você tá aqui Carro de família Beleza Um cara dirigindo De repente Se ele leva um cacete Num carro desse Numa rodovia Na cidade Você vai dar uma pisada O cara dá um pau Na você Escapizão direto Quatro polegadas Escapizão Quatro polegadas Dela ali, ó Bem no meio do carro E ela tá bem No meio do carro Tem que ver Se não incomoda Andando Lá a zona dela Tá lisa Ó o barulhão, gurizada Mas engana muita gente Na rua, né O cara fala Ah, esse velho Passando aí Buscando, querendo na escola Toma a pista Buscar os filhos na escola Cara Que massa, gurizada É muito diferente Ó o barulhão Do intake, ó Da turbina Vamos dar um rolê nela Agora, gurizada Vamos ver se tá forte mesmo Dar um rolê nela Ver esse barulho Como que ela é dirigindo Como que é andando Nunca dirigiu a Grand Blazer Só a Silverado Vamos ver se é muito diferente Da Silverado Se não é Que legal, gurizada, ó Pneu Ela vinha com 2, 4, 5, 7, 5 Aro 16 Original Tem as pressões aqui, ó Carga total 35, 50 35, 50 Carga total E minha carga Ah não 35, 35 Vazia 35, 50 Carregada Pneuzinho 2, 4, 5, 7, 5 Ela vinha original Cara, eu acho muito massa Cara, é um carro que eu sempre achei bonito Sempre achei muito bonito Esse carro aqui Desde criança Que eu via Ah, tem mais um negocinho aqui atrás Um Porta-treco aqui Olha Tem uma gavetona aqui, ó No meio Ai, tem mais dois Porta-copa aqui atrás, cara Que legal Não tinha visto isso Massa E é isso aí, gurizada Espero que tenham gostado É uma curiosidade até minha Essa caminhonete Nunca tinha achado uma Para gravar aqui em Campo Grande Achamos agora Primeira vez aqui no canal Se inscrevam aí E ativa o sininho Para subir notificação Vai sair dela andando Vamos rodar com ela agora Ver se anda mesmo o trem Segue lá no Instagram Massa no Minha Sete E um abraço, gurizada Até o próximo vídeo Tamo junto